Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que bom estarmos juntos nesta sexta-feira. Bom demais, que bom, que benção de Deus, chegando mais um final de semana. Obrigado, Senhor, né, por mais essa semana que tá indo, né, e a gente só tem a agradecer, porque tantas boas aconteceram, quero agradecer as pessoas que rezaram aí por mim, né, muito obrigado, obrigado mesmo, né, eu sempre falo que essa ação, ela remove montanhas, faz a gente viver bem, reforça o nosso caminho de fé, por isso que eu falo assim, sempre reze pelos padres, você que é da tua paróquia, da tua região, aí do teu estado, se for a dele também, reze pelo teu padre, reze, os padres precisam de oração também, né, a gente tem um caminho bastante, né, árduo, né, o pessoal fala vida de padre, você vê que tá escasso, que tá difícil, né, então a gente sabe que, então precisamos da tua oração pra gente estar aqui, muito obrigado mesmo, viu, que Deus derrame em dobro, recompensa essa Ave Maria Ceteros que você rezou pelo padre Jair. Então, onde quer que você esteja, quero estar com você, rezar com você, pedir as bênçãos de Deus pra essa sexta-feira, pro teu final de semana, dizendo assim, Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, Mãe Solidária, Definita e Esplendor, proteja com o seu manto, esta pátria e o povo brasileiro, para juntos construirmos uma nova terra, um novo céu. Amém. Na história da vida de hoje, eu quero falar pra você, seus amigos. Faça tudo para não ferir, especialmente seus amigos. Uma ralada de joelho, saralogo, um arranhão no braço, também, mas a traição de um amigo deixa marca no coração. Nosso amor próprio é muito sensível. Uma palavra pesada, uma brincadeira infeliz, poderão criar distância entre dois amigos. Nada mais desagradável do que o esfriamento de uma velha e bonita amizade. Trate bem seus amigos. Seja sincero e simples com eles. Não abuse de sua amizade. Como um cristal trincado, assim é uma amizade ferida. É, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Olha a situação em que nós chegamos. Muitas vezes nós não estamos nem sequer mais respeitando os amigos. Por quê? Pelo individualismo. Volto a falar isso, insisto constantemente. O nosso egocentrismo, o meu eu, está muito maior do que qualquer relação. E nós somos eternamente dependentes de pessoas. E é da família. E principalmente dos nossos amigos. Porque nem sempre os nossos melhores amigos estão na família. É, deveria ser. Mas muitas vezes não é. Então, como diz a história, um joelho ralado, uma cotovelada aqui, um negócio lá, um braço quebrado. Tudo passa. Mas a traição, ela é destrutiva. Ela deixa marcas profundas. E nós perdemos grandes e verdadeiras amizades. Por isso, uma palavra pesada, uma brincadeira infeliz, pense bem o que você comunica, o que você fala, quais são as suas relações com as pessoas. Olha, analise profundamente e avalie de verdade quem são os seus amigos. Pois nada mais desagradável do que é você esfriar e distanciar uma velha e bonita amizade. Fica muito triste. Porque aquela pessoa que você poderia contar, você não pode mais. E amigos, não enche uma mão. Você pode ter inúmeros colegas, companheiros de trabalho, né? Você pode ter aí várias pessoas que você está cercado. Mas amigos verdadeiros não enchem uma mão. E você diz, padre Jair, você não enche uma mão. Fala a verdade. Os amigos verdadeiros que estão com você, que é aquele que vai estar próximo de você, em qualquer circunstância, não enchem uma mão. Por isso, valorize os verdadeiros amigos. Seja sincero, seja simples. Não abuse da amizade. Não seja possessivo. Tem gente que ter um amigo é possessivo. Não. Amigo é para aquele momento. Amigo é aquela pessoa que você pode ficar 20 anos, mas você passou a mão no telefone. Ligou para a pessoa, ela diz, estou aí. Quem precisa? Vou te ajudar. Pede um conselho. O cara vai dizer, opa, eu acho que você está errado. Está certo. Caminha. Esse é o amigo verdadeiro. Não é pela proximidade. Por isso, como um cristal trincado, assim é uma amizade ferida. Nunca mais tem conserto. Lembre sempre disso. Consagração à Nossa Senhora. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda vós em prova do meu amor para convosco e vos consagro hoje e sempre. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vosso, ó incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me, como bem e propriedade vossa. Sou tudo vosso, ó Maria. Sede-me a mestra de vida, com Cristo e para Cristo. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de nossa Mãe Aparecida, Padroeira do Brasil, que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus irmãos, obrigado, minhas irmãs. Um beijão no coração de todos. Minha eterna gratidão a todos. E desejo um santo e abençoado final de semana. E nos encontraremos aqui, rezando com você e por você.